Então o que ocorre? Esse vocábulo aqui, substantivo, que é relacionado à companheira também, que também está no texto hebraico, só que essa expressão aqui coloca de companheira no sentido, ou seja, o sentido que eu coloco aqui de companheirismo, vai no sentido aqui de um... no sentido de relacionamento. Isso é no sentido de um relacionamento conjugal. Ou seja, o que esse vocábulo aqui está querendo dizer, esse vocábulo hebraico aqui, se eu for aplicar o texto? Está dizendo que as companheiras que a filha de Jefter leva, são na verdade as suas... namoradas. Colocando que no sentido a filha de Jefter, ela tinha afeição por mulheres e não por homens. Então no texto hebraico tem essa opção. E esse vocábulo hebraico aqui, eu estava analisando o texto hebraico, ele é atestado por várias vezes. E todas as... em todas as atestações desse vocábulo, que está aqui, que eu poderia inserir, que eu poderia inserir no texto hebraico, está relacionado a afetos sexuais. ... ... ... ... ... ... ... ... Abertura